Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como podem verificar, volto a trazer o X-Tuner E3, mas desta vez com uma nova versão, que foi atualizado com a versão 9.9. Como podem constatar, visualmente, os ícones voltaram a ser alterados. Vou mostrar aqui, terem uma noção da versão. Como podem ver, é o X-Tuner E3, na versão 9.9. A parte de diagnóstico, basicamente, está igual. Mudaram-se só mesmo os ícones, como podem verificar. Os ícones foram todos alterados. Eu vou-vos mostrar aqui um diagnóstico, para constatarem que na parte de diagnóstico, de facto, não alterou nada. O funcionamento em si, na parte de diagnóstico, está igual. Vamos aqui até fazer a diagnóstico de Machado Picasso. Ora, aqui temos uma leitura de feitos. Temos a parte da medida de parâmetros. É só selecionar e verificar os parâmetros que queremos ver. Como podem constatar aqui, com o motor a trabalhar, acelerando, os valores vão alterando. Aqui temos o teste de acionadores. Aqui temos as funções especiais, como podem ver, inicializar EGRs, substitutivo de filtro de partículas, fazer regenerações ao filtro de partículas. Agora, vamos aqui sair do motor. Vamos ver aqui, no ABS, só para terem também uma noção, que, de facto, isso trabalha. Não temos defeitos. Vamos aqui à medida de parâmetros, é a mesma situação. Temos aqui, um teste para sangrar os circuitos do bloco hidrálico de ABS. Vamos sair agora daqui. Vamos fazer aqui um diagnóstico de KBS. Vamos ver a identificação da mesma. Vamos ver aqui. Vamos aqui a mediar de parâmetros. Vamos validar. E agora aqui estamos, normalmente, a mediar de parâmetros, neste caso da BAC. Vamos, então, voltar para trás. Pronto. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like. Partilhem. Para quem não está subscrito, subscrevam o canal. E até uma próxima. Para quem não está subscrito, subscrevam o canal.